Com licença, o que é? Por favor, a senhora queria passar por sua nação? Vou ter o leitório. Pode? Não quero. Não. E o outro do meu celular, você vai? Desse jeito? Não se vale. Não se vale. Brincadeira, a gente faz uns desafios com o comentário da galera. Eu tenho que explicar aqui. A gente faz uns desafios, sabe? No YouTube. Eu tenho que ver os pais, eu sempre tive que ver os meus amigos, sabe? Os caras que eles me deixam de ir no cima, especialmente. Faz um tíder, faz um tíder, faz um tíder. Tem, depois, esse trabalho, eu vou dizer que você for ver. Não, qualquer coisa que dá uma rota, a outra deve ser metida. Não é, né? Claro aí, galera. Eu sou o meu celular, que você não sabe mais, que você não tem um canal. Eu sou o meu celular.